E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Já deixou seu like, você tem que deixar seu like, porque é a forma de vocês colaborarem, né? Pra fazer também com que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem. Tem muita gente em dúvida sobre qual smartphone comprar, então vocês ajudam dando um like, né? E aí que o YouTube trata de recomendar esse vídeo pra outras pessoas que estão pensando em comprar um smartphone aí. E por que não um da Xiaomi? Pois bem, estou com o Redmi 7, não é o Redmi Note 7, inclusive tem um Redmi Note 7 aqui. A nível de comparação rápida, vocês podem ver a diferença entre um e outro. Esse aqui é o Redmi Note 7 e esse aqui é o Redmi 7. Eu pensava, né, antes de pegar esse aparelho, é o primeiro contato que eu tô tendo com ele, né? Eu pensava que ele é um pouco mais compacto se a gente comparar com o Redmi Note 7. Se a gente colocar um ao lado do outro, a gente pode ver que são dois smartphones exatamente no mesmo tamanho. No entanto, tem um tom de cores bem diferente, né? Aqui é meio escuro e vai ficando mais claro, né, o tom de cor. Já aqui é um degradê mais, sei lá, mais vivo, diferenciado, né? Menos escuro se comparar desse aqui, ó, que aqui é bem escuro aqui, como vocês podem ver. Pois bem, a gente vai começar falando aqui um pouco sobre suas características de design e construção, né? Porque é um smartphone muito semelhante à maioria dos smartphones da Xiaomi que tá sendo apresentado hoje, né? Com esse tom degradê de cor vermelho, rosa ou azul. Eu escolhi na cor azul, né? Eu queria o vermelho, mas não tinha. E vai ficar assim mesmo. Mas ainda assim, é um smartphone muito atraente, como vocês podem ver. Dentro da caixa do produto, né, vocês sabem que a Xiaomi não costuma colocar fone de ouvido, Então ele já vem com o quê? Com adaptador, né, de 10 watts, o cabo micro USB, inclusive, não é USB tipo C. E essa capinha aqui de proteção aqui, fosca, que não encarga com o tempo. Eu nem gosto daquelas capas transparentes, né, que encarga com dois meses. Essa aqui é a fumeia, essa aqui não encarga. Pois bem, falando sobre suas características de design e construção, a gente pode perceber que ele tem um design aqui na parte traseira que parece muito vidro. Eu realmente não sei se isso aqui é vidro ou é um acrílico brilhante, né, que simula muito vidro. Olha, e não faz muita diferença, né? Se bem que se for plástico, é ainda melhor, porque se ele tomar tombo mesmo com a capinha, não vai rachar essa traseira, né? E se rachar uma traseira de um aparelho desse, mano, quero nem saber quanto é que vai custar. Mas enfim, no topo aqui, pessoal, vocês podem ver que ele tem uma entrada para fone de ouvido, né, que não pode faltar, um microfonezinho para captação de áudio durante as gravações de vídeo. Ele também tem um sensor infravermelho. Muita gente vai perguntar para que é esse sensor infravermelho, porque muita gente não é da época dos smartphones antigos da Nokia, né, que vinha com infravermelho e que, por causa do infravermelho, você conseguia utilizar aplicativos de controle remoto universal para controlar condicionado, som, TV. Então, a Xiaomi já coloca aqui, inclusive, o aplicativo nativo dela, né, que é o Mi Remote. Através desse aplicativo, você pode configurar os seus aparelhos eletrodomésticos, configurar um controle e controlar ele a partir do seu smartphone por causa dessa sessão infravermelho. Isso é muito legal. Na parte inferior, ele tem entrada micro USB, não é USB tipo C, até porque esse é um smartphone mais a nível de entrada intermediária, então é por isso que a Xiaomi economiza nesse quesito aí. Ele tem um alto-falante mono, né, que é um alto-falante OK, né, não é alto-falante estéreo, nem chega perto também. Outro microfone aqui do lado. Na parte lateral, os botões de controle de volume, do outro lado, o slot SIM, que também você pode colocar um cartão de memória aí. Esse smartphone aqui, inclusive, não está vendendo mais porque ele está com preço muito perto ali do Redmi Note 7, cerca de R$ 200,00 de diferença, R$ 200,00 de diferença. Então, se as pessoas estão considerando comprar um smartphone da Xiaomi, está preferindo um Redmi Note 7, né, para comprar um aparelho com configurações mais avançadas do que comprar um Redmi 7, que tem configurações básicas, e aqui, através da Amazon.com, você consegue comprar ele por cerca de R$ 900,00. Lembrando que ele tem versões com 3 e 32 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Dependendo da diferença de preço, né, só R$ 200,00, R$ 300,00 apenas, é mais vantajoso você comprar logo o Redmi Note 7, que tem configurações de câmera mais avançadas, configurações de hardware mais avançadas, então, fica a critério de vocês. Mas, se vocês estão querendo realmente economizar, vai de Redmi Note 7, que é uma versão ainda mais econômica. Inclusive, eu recomendo sempre a loja Amazon.com, né, que é uma loja que você pode comprar online, né, chega no seu endereço, mas esse aqui eu peguei na loja do Léo, né, que é lá na Santa Efigênia, em São Paulo, né, se você mora perto, é melhor você comprar lá, porque você consegue comprar com um bom desconto na mão dele, né, ele, conversando com ele lá, gente fina pra caramba aquele cara, velho. Você chega lá, conversa com ele, consegue um desconto bacana, só você dizer que viu meu vídeo aí e coisa. Mas, se você tem algum receio, alguma coisa do tipo, assim, bem que não precisa você ter, né, porque é a pessoa confiável, eu tive lá na loja, ele também envia pelos correios, mas também você tem a opção de comprar aí através da Amazon.com. Os links estão na descrição do vídeo. Continuando aqui falando sobre o Redmi 7, com relação ao seu software, ele vem rodando a MIUI, que é a MIUI 10.2, inclusive, provavelmente ele vai receber a atualização que vai incorporar um recurso chamado Modo Noturno. Essa parte branca aqui deixa tudo escuro, a central de ações tudo escuro, porque é um recurso que tá na moda, né, a Samsung já lançou na sua interface de usuário, né, a Onei, todos os smartphones que rodam a Onei, já tá rodando aí o recurso, e a Xiaomi também já começou implementando nos aparelhos mais top de linha, né, veio com o Mi 9, agora já lançou recentemente para o Mi 8, Mi 8 Pro, o Mi 8 Lite ainda não recebeu. Pois bem, é um recurso muito interessante, né, ele também tá na lista já dos aparelhos da Xiaomi, que vai receber a MIUI 11. A gente não sabe os recursos que chegarão nessa grande atualização, porque também, smartphone hoje já tem tudo que a gente precisa, né, tem algumas mudanças aqui e ali, mas não são mudanças grandiosas, não são recursos inovadores que a gente realmente precisa. Além desse modo escuro aí que tá virando tendência e tá chegando na maioria dos smartphones e também nos aplicativos nativos aí. Com relação às suas câmeras, a gente também não pode ser exigente, né, porque é um aparelho básico, né, tem um preço bem bacana, mas eu particularmente consegui capturar boas fotos nesse aplicativo. Agora tem um porém, né, as câmeras dos aparelhos da Xiaomi tem a tendência de deixar a sua imagem meio esbranquiçada, né, um tom muito claro. Então, a maioria das fotos da Xiaomi que eu capturo eu sempre sinto a necessidade de fazer uma editaçãozinha. No aplicativo nativo de galeria dos aparelhos da Xiaomi tem uma opção que você pode fazer a edição rapidamente, né, é só com os toques você já deixa a foto no ponto ideal, né, aumenta o contraste, diminui um pouco o brilho, né, aumenta um pouquinho a saturação. Então, vocês podem ver aí essa foto aí que eu capturei, né, para você ver a diferença da foto crua e da foto tratada. Pois bem, como vocês viram aí, é uma câmera ok, né, não é nada extraordinário, mas também ela cumpre muito bem o seu papel. Agora, vamos fazer um teste rápido aqui através da câmera frontal, gravando vídeo em Full HD, através da câmera principal e da câmera traseira. Por incrível que pareça, eu encontrei aqui a funcionalidade, né, o recurso de gravar vídeos em Full HD a 60fps, né, que deixa a estabilidade de vídeo dos aparelhos da Xiaomi mais estável, né, com a estabilidade mais suave. E aí, eu estou fazendo esse teste rapidamente para vocês terem uma ideia sobre a captação de áudio, estabilidade de imagem. É um aparelho aqui que você não pode ser exigente, até porque ele não custa tão caro, né. Então, não tem como ser realmente muito exigente com o Redmi 7, ok? Lembrando que essa gravação está sendo feita através da câmera principal. Uma coisa que me incomodou um pouco, depois que eu gravei esse vídeo aí, que vocês acabaram de ver, e fui visualizar ele novamente aqui na galeria para poder comentar sobre ele, eu notei que o nível de brilho dessa tela aqui é um pouco baixo, né. Lembrando que essa resolução aqui é apenas HD+, não Full HD+. É por isso também, mas o motivo, que a galera está preferindo mais o Redmi Note 7, né, porque tem algumas melhorias com relação aos nítides de brilho, né. Isso é importante para quando você visualizar, olhar para a tela do smartphone, quando você estiver sobre a luz solar, né, às vezes incomoda, incomoda, e às vezes você não consegue visualizar muito bem a tela, né, por causa dos nítides de brilho que são muito baixos. Então, se você pegar um smartphone com nítides de brilho mais alto, é bem melhor, vai facilitar a experiência de modo geral no dia a dia. Agora, falando sobre desempenho, né, eu tratei de baixar aqui um aplicativo, um aplicativo não, um jogo, né, baixei Asphalt 8, né, eu poderia baixar qualquer outro jogo, né, só para vocês terem ideia sobre o que esperar da jogabilidade nesse smartphone, né. Lembrando que ele tem um alto-falante mono, ele tem uma tela não tão boa, né, resolução apenas HD+. Então, vamos lá, experimenta rapidamente. Ok, galera, vamos jogar aqui na pista de nevada, né, vamos zoar um pouco aqui nessa corrida. Eu vou correr sozinho. Ah, você que eu ia correr sozinho. Vamos zoar aqui, sair logo na frente aqui desses otários, bater aqui logo de lado aqui, ó. Poxa, aí, ô, poxa, mano. Você que eu ia sair disparado aqui. Mas peraí que eu pego esses caras. É muito fácil pegar esse jogo, é muito fácil. Eu vou bater em um aqui, vou dar PT nesses carros aqui, ó. Vou dar PT, aí eu bato aqui, aí já era, parceiro, ó. Aqui, ó, de lado, ó. Aí, ó, tá vendo? Deu PT, meu irmão. Vai acionar o seguro, que aí já era. Deu perda total. Sim, pessoal, não tô falando nada de PT e de política aqui, não. Viu, que eu não sou esquerdista, não, viu? Ainda bem. Não! O cara pegou o nito na minha frente. Tome, PT também. Ó, mano. É, tô passando vergonha aqui, viu? Eu queria pegar a vela aqui pra puxar nessa... Nesse rampão aqui, mas vacilei. Tem um pouquinho de nito só. É, deu pra... Deu pra pular. Eu peguei mais um nito aqui. Agora eu vou alavancar. Eu tenho que chegar em primeiríssimo lugar. Ó, senhoras e senhores. Aê! Eita! Uma perfeita, parceiro. Rapaz, eu sou barril, meu rapaz. Rapaz, mano. Esse negócio de eu sou barril, pessoal, só quem é baiano que entende, viu? Pega esse nito. Não. Vacilei. Sai debaixo, parceiro. Eu tô vacilando aqui, não tô fazendo as manobras, né? É porque tem muito tempo que eu não jogo. Me perdoem. Aí, agora eu tô perto da chegada já. Já tô em primeiro. Eu acho que eu tô em primeiro ainda, né? É, cheguei em primeiro, parceiro. Oh, yes! Vocês viram aí, né? Ele conseguiu rodar o jogo tranquilamente, né? Asphalt 8 Airborne. Claro que tinha disponível aqui também Asphalt 9, né? Então ele roda. A maioria dos jogos pesados você consegue executar tranquilamente. Porque esse processador ainda consegue dar conta do recado. Mas com relação à sua bateria, ele também tem uma capacidade de bateria de 4.000 mAh. É exatamente a mesma capacidade do Redmi Note 7. Então, ele tendo uma capacidade aí de 4.000 mAh, essa tela aí que é apenas HD+, ele vai ter uma rentabilidade de bateria aí muito boa ao longo do dia. Possa ser até que você consiga virar o dia com o aparelho ainda nativo, né? Ligado com carga suficiente pra uso. Mas, claro, vai depender muito da sua utilidade, né? Se você é um usuário moderado. Agora, se você é um usuário hard, usa muito o YouTube, joga muito aí, não tem bateria que aguente, né, parceiro? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pois bem, pessoal. Posteriormente, a gente vai voltar aqui pra comentar um pouco mais sobre esse smartphone, né? Um vídeo mais aprofundado, né? Uma análise. Aqui é os meus primeiros comentários com relação a ele, né? Qualquer outra dúvida, deixa nos comentários. Os links de compra estão na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.